Cressinho levou a primeira aqui, viu? Fala no amigo Perim, aquele abraço aí Wilson Godinho, jogo de homem, tá difícil, imagina, de mulher, não tem nada por aí, tem sim Brinquinho tá ali jogando com a rapaziada, dando pra matar duas, vamos filmar daqui a pouquinho Mas esse jogo aqui da Tati R é legal, e o Cressinho também é bem conhecido, beleza? Sinuquinha Carioca, aquele abraço aí meu querido, minha querida também, né? O canal sempre tem dois narradores lá, aquele abraço pra vocês aí do RJ Daniel Sanches, Coelhinho é outro nível, Coelhinho rasgou jogos com brinco esses dias aí Lá no Bar do Alain e Itu, foi um jogão espetacular, audiência também lá no canal do nosso amigo Alain Parabéns pra toda a equipe envolvida lá Mas tá aqui, joga com mulher, o psicológico pesa? Se perder os amigos, tira muito sarro Pô, você imagina se o Eduardo lá de Aderma aqui Tá sempre junto com o Cressinho, souber que ele levou uma pisa da Tati R aqui Ele tá lascado Wilson de corrente, e aí? E esse jogo do Mike Teixeira de feitas tá aí? Não, a gente tá em Barretos, rapaziada É o torneio de Barretos aqui O Michael não tá presente, o Michael, se não me engano, vai tá em Anápolis, Goiás agora Eu acho que é isso Ih, a Tati R vai matando as bolas Tentando dar um susto no Cressinho aqui Beleza? Daqui a pouco eu vou ali filmar o brinquinho Deve ter algum jogo dele com o Pernambuquinho, um jogo dele com o Bairão de Barreto Então a rapaziada, Cicinha Amor também tá por aqui Vavá de Rondônia, algum joguinho, o Pará de Talambi também tá presente Algum joguinho vai sair pra rapaziada assistir hoje Hoje nós só termina quando acabar Ui, quase descansou em mais uma o Cressinho nessa daqui Mas tá aqui, perdi meu antigo, antigo Floresta Negra Edson, quer só mudar o nome, meu querido? Muda o nome de novo Coloca Floresta Negra aí Vagner Francisco, na quinta-feira Coelho perdeu pro Kula na regra limpa Mas cês tão achando que o Kula é É café com leite Kula joga demais, rapaziada Só não tem fama, viu? Mas todo mundo que joga com ele Leva um suadorzinho lá pra passar pelo Kula Meu amigo Nilson de Campinas Lá mata as bolas mesmo, o cara é Espetacular, grande Kula de Campinas Diz pra o Cressinho que O Moreno E a Neuza de Brasília Estamos assistindo, ok? Cressinho, a Neuza e o Moreno Tão te assistindo aqui E o Coelhinho também Manda um abraço pra todo mundo Salve galera, tamo junto Tô aqui jogando com essa menina aqui Que joga muito aqui, viu? E a mentirou do torneio, viu? É três? É Falta mais um Rapaz, dois a zero Pra Tati R aqui E aí E aí E aí Obrigado.